Olá galera, meu nome é Marcos, vocês todos já sabem, e eu queria agradecer a cada um de vocês. Nós conseguimos um milhão de visualizações. Vocês tem ideia do que é um milhão de visualizações? São um milhão de vídeos assistidos no nosso canal. Nosso canal é um sucesso. E não é por minha causa, nem por causa do Washington, não. É por causa de vocês. É vocês que fazem o canal. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. De coração. Bora lá, gente. Avaliação premiada LG. Compre, avalie e concorra. Faça uma avaliação dos seus produtos LG e concorra a uma caixa de som LG PL5. São até 100 chances de ganhar. Participar é fácil. Quer dizer, pessoal, agora são só 50 chances, né? Porque o primeiro período já passou. Infelizmente, a gente não publicou essa promoção no início. Peço desculpas, tá? Mas ainda dá pra concorrer. Todo produto LG comprado em qualquer loja no período do 16 de 6 de 2021 a 31 de 12 de 2021 pode virar um número da sorte para você. É só cadastrar a nota. Faça o cadastro da nota fiscal dos seus produtos LG e escreva uma avaliação neste site. Até 10 de janeiro de 2022. Você receberá um número da sorte por cadastro aprovado. Concorra se os números da sorte gerados entram para os sorteios das caixas de som LG PL5. Cadastro sua nota fiscal e avaliação. Para a LG, a sua opinião é tão importante que rende até prêmio. Participe. Vamos dar uma olhada no regulamento? Ninguém gosta do regulamento, né? Eu também não gosto muito, mas é necessário. Porque é justamente o regulamento que vai trazer pra nós todas as informações necessárias pra que a gente participe, sem erro, e consciente da promoção. É uma promoção assemelhada a sorteio. Vale para todo o território nacional. O período de participação, que é o que interessa, vai até 31 de dezembro de 2021, até o final desse mês. Quem pode participar, como sempre, maiores de 18 anos, que tenham CPF válidos, né? CPF válido. E do residente domiciliado no Brasil. Vamos aos prêmios. Os prêmios é a parte que eu mais gosto. Aqui, ó. A data de participação foi até o dia 30 do 11, já encerrou. E o sorteio foi no dia 4 do 12, então essa aqui eu vou pular. Eu vou para a próxima. O período de participação é do dia 1º de dezembro até o dia 31 de dezembro. Então esse é o período da segunda apuração. São 50 caixas de som portátil LG, X-Boom, Gol, PL5, Meridian, Bluetooth, Surround, 18 horas de bateria e PX5. Eu não sei o que significa tudo isso, né? Eu acredito que vocês também não sabem. Mas é só procurar no Google, que o Google tem resposta para quase tudo. Quase tudo, não é para tudo não. O valor de cada caixinha dessa, o valor unitário é 599 reais. São 100 séries e você pode estar concorrendo a uma caixa dessa. O que é que você tem que fazer? Comprar um produto LG, cadastrar sua nota no site e participar da promoção. Beleza? Hoje o vídeo vai ser rapidinho. Boa sorte para todos vocês, um forte abraço e vamos que vamos. Boa sorte para todos vocês.